Sabemos que o Estado não é muito a favor do mercado cripto, e isso é um fato inegável. Mas o sistema atual não é eficiente o suficiente para combatê-las, então por causa disso uma nova estrutura que vem se formando a partir de agora, as CBDCs têm o intuito de vencer, pelo menos em grande parte, a aceitação cripto. O Real Digital, a CBDC brasileira, começará os seus testes em 2023, e além da moeda digital do Banco Central, existem outras coisas penduradas, como stablecoins de bancos e custódia de depósitos. E por isso, em setembro, começam os estudos para essas questões. E o que vem a seguir? Operacional! Fica, mano! Imagina o meu site que, rapidinho, troca bitcoin para sacar dinheiro na lotérica ou na conta bancária, além de pagar boletos e economizar muito. Fica, mano! Tá aqui embaixo! Olá, pessoal! Meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto, e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, em participação na última quarta-feira, durante o painel Real Digital, a CBDC brasileira é o futuro, do FEBRABAN Tech 2022, evento promovido pela Federação Brasileira dos Bancos FEBRABAN, o coordenador do Real Digital no Banco Central, Fábio Araújo, disse que a instituição financeira pretende adotar ações com o objetivo de parear a CBDC brasileira com serviços financeiros tradicionais e com práticas que começam a se popularizar na webtrends. Ele também revelou que o Real Digital começa a passar por estudos em setembro, com a previsão de durar quatro meses pelo menos. Na lista de possibilidades elencadas por Fábio Araújo, está a liberação aos bancos de emissão de stablecoins como forma de mitigar os riscos de falta de crédito com a implantação do Real Digital, que, segundo ele, poderia acarretar em problemas relacionados à intermediação financeira. As stablecoins, no caso, seriam uma solução para o sistema bancário garantir liquidez para o crédito da economia, especialmente se os depósitos bancários forem, no futuro, totalmente substituídos pela CBDC. A ideia do representante do Banco Central é promover a tokenização dos registros de depósitos bancários feitos pelas instituições privadas que ficariam em uma carteira digital custodiada pelo Banco Central. Também presente no debate, o vice-presidente de Finanças da Controladoria da Caixa, Rafael Moraes, manifestou outra preocupação com o Real Digital. Para ele, outro possível impacto é o mercado de alavancagem, obviamente, e, no caso, o efeito multiplicador que poderia acontecer com o suprimento circulante de Real Digital com a utilização da captação feita pelas instituições bancárias para oferecer empréstimos aos clientes, o que seria mais uma razão para a custódia do Banco Central. Se esses depósitos não ficarem em poder dos bancos, será muito difícil fazer alavancagem. Portanto, se não for feita a tokenização, provavelmente teremos um cenário mais complexo no sistema financeiro, argumentou. E em uma entrevista recente, Fábio Araújo voltou a destacar o potencial do Real Digital como principal aposta da autoridade monetária para habilitar a moeda nacional em funcionalidades de finanças descentralizadas de FAI, Web3 e outros aspectos da economia digital. E bom, pessoal, obviamente que os bancos estão preocupadíssimos com a alavancagem. Afinal, de que outra forma iriam se manter, não é mesmo? O Real Digital nada mais é do que o total controle dos bancos e do Estado sobre a nossa vida. E de forma resumida, é o último passo para a completa retirada do que ainda nos resta da nossa liberdade. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Deixe seu like nesse vídeo e até mais.